Olá galera, tudo bom? Olha só a novidade que eu tenho pra vocês. Agora, dia 17 de agosto, já é o Super Show dos Titãs. E se você quer ir e ainda levar a sua galera, é só se inscrever no YouTube da TV Era Sotuba que você concorre a 4 Ingressos Pistas. Tem alguma dúvida? Acesse a nossa fanpage. A promoção só vai até dia 15 de agosto. Eu já me inscrevi, só falta vocês. Um beijo e a gente se vê lá.